sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa conversando sobre mediunidade. Olá amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade e estamos estudando a belíssima obra Seara dos Médiuns de Emmanuel através do estimado médium Francisco Cândido Xavier, obra que vai fazendo análise de temas, de textos de O Livro dos Médiuns e essa análise vai nos ajudando no entendimento das questões, no entendimento de uma forma mais prática no nosso dia a dia, na nossa vida. E hoje a página tem como título Imperfeições, estamos no programa número 25 e esta página foi recebida na reunião pública de 28 de março de 1960. E é a análise da nona questão, do nono parágrafo do capítulo 20 de O Livro dos Médiuns, da parte segunda, que tem como tema influência moral do médium. E a nona questão é uma questão de Kardec que ele pergunta assim, qual o médium que se poderia chamar de perfeito? E os Espíritos respondem, perfeito? Que pena! sabeis bem que a perfeição não existe na terra, sem isto não estariais nela. Dize portanto, bom médium já é muito, pois eles são raros. O médium perfeito seria aquele sobre o qual os maus Espíritos jamais teriam ousado fazer uma tentativa para enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com bons Espíritos, tem sido enganado. menos frequentemente. Então, é essa questão que Kardec coloca para todos nós e a gente, às vezes, vai passando assim, correndinho, sem analisar, exigindo perfeição de médium. E muitas vezes, deixando de trabalhar porque a gente não se acha bom o suficiente. Isso é muito sério. Nós conversávamos com uma companheira, candidata ao trabalho de atendimento espiritual e ela falou assim, ah, pra mim não dá não, que eu vejo vocês, eu não tenho essa dedicação, eu ainda tenho a visão de algumas questões do mundo, eu tenho que ser honesta comigo mesmo. E observa, meus queridos, a gente muitas vezes idealiza. Eu vejo outro na tarefa, eu não sei das lutas que a criatura trava para estar ali na tarefa. E aí, Emmanuel, analisando esse texto, ele intitulou uma página de imperfeições. Ele começa dizendo assim, Ante o serviço a fazer, evitemos a escuridão das horas frustradas. E eu gostei muito dessa expressão, horas frustradas. Vamos perceber, meus amigos, que as horas frustradas são aquelas horas em que a gente não fez aquilo que deveria fazer ou aquilo que poderíamos fazer. muitas vezes colocando assim, muitas vezes colocando assim, e não vai dar tempo, e não vai dar certo, e eu não consigo, e eu não posso, e vou deixar para depois. E aí a gente vê que o tempo passou, a gente poderia ter feito, o tempo daria para se fazer, e a gente acaba tendo uma grande frustração pelo desaproveitamento do tempo, pelo desperdício daquela hora. É realmente a hora vazia. Há um outro texto de Emmanuel que fala que a hora vazia é a hora da obsessão. Os nossos antigos avós falavam que, na cabeça desocupada, a vovó falava assim, o diabinho faz tricô, né? Ou meio desocupada, é a oficina do demônio. Era uma expressão que eles usavam, mas vamos ver se a nossa perturbação não surge exatamente naquele momento que eu não tenho nada a fazer. Porque quando eu estou ocupada, é interessante, né? Eu não tenho tempo em pensar no mal, eu estou no foco naquilo que eu tenho que fazer. E aí, ah, mas é o tarefismo? Não. Eu posso ter alguma coisa para fazer sendo lazer, mas um lazer planejado é diferente, meus amigos. A gente escolher o lazer e a gente ficar sem fazer nada, porque o lazer é algo que vai trazer um refazimento mental, um refazimento físico. A gente vai ficar bem. Ficar sem fazer nada é aquela hora que eu sento numa cadeira, ou eu fico numa cama, olhando para o teto, pensando o quê? E aí, nessa hora, vem a disputa, nessa hora vem a suspeita, nessa hora a gente começa a se desgostar da própria vida, a encontrar motivos para reclamação. Nesse momento, vai acontecendo muita coisa ruim. Então, e vai ser uma hora frustrada, por quê? Eu deitei muitas vezes achando que ia descansar e fiquei pior. Eu deitei achando que ia relaxar e como não houve um planejamento, como não houve um autorrespeito, a coisa ficou muito mais difícil para todos nós. Para mim, né? E para o ambiente que eu estou. Porque, com certeza, como o Paulo de Tarso fala, nós vivemos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, né? E aí, Emmanuel coloca, nós que alongamos os braços a cada instante para recolher sustento e proteção, consolo e carinho, saibamos estender igualmente as mãos para auxiliar. E a gente faz isso mesmo. No trabalho, a gente alonga o braço, né? Para receber um salário melhor, para ser isso garantir a nossa proteção. Então, a gente alonga os braços para abraçar e ser abraçado, né? A gente faz tudo isso ligado ao nosso âmbito pessoal, do nosso prazer, do nosso conforto, da nossa alegria pessoal. É legítimo? Claro que é legítimo. Está dentro da lei de Deus. Mas ele coloca, já que a gente sabe fazer isso tão bem, quando se trata do pessoal, que a gente sabe estender as nossas mãos para auxiliar. E aí ele vem. Declara-se inabilitado a servir. Entretanto, é buscando servir que te promove a galeria da confiança. E é muito interessante, meus queridos, que aquela alma, aquele ser que quer servir, ele recebe alguma coisa muito interessante, que é a confiabilidade. A confiabilidade, tanto de encarnados como desencarnados. As pessoas começam a pensar, a contar com a gente. E é muito bom quando a gente começa, né? A gente percebe essa forma. A gente recebe esse apoio. Esse apoio que é alguém contando com a gente, né? Então, gente, tudo isso é assim, é carinho, é segurança emocional, é amparo afetivo, alguém podendo contar com a gente. É muito bom, muito bom mesmo. E essa galeria da confiança, a gente precisa adquirir na tarefa mediúnica, meus amigos. Como é que a gente vai adquirir essa confiança no trabalho mediúnico? É através do nosso respeito ao trabalho que vai se caracterizar principalmente por duas questões, que é a pontualidade e a assiduidade. É isso que vai fazer com que encarnados e desencarnados possam contar com a gente como aquele trabalhador que não é o trabalhador esporádico, mas é aquele trabalhador que está ali, não é? Que pode ser contado mesmo. E aí, Emmanuel continua, afirma-se em padrão muito baixo para a feitura das boas obras. E a gente fala assim, eu ainda não estou pronto ainda. Desculpa a redundância, né? Eu ainda não estou pronto, eu tenho ainda muita dificuldade. Estou lembrando da querida irmã que falou assim, ah, eu tenho muitas limitações. E até começou a se comparar com uma outra parenta, e essa parenta está sempre presente, tudo isso. Mas vamos pensar assim, como é que eu posso estar presente se eu não me habilitei ao trabalho? E aí ele diz, entretanto, é nas boas obras que fuge o caminho da elevação. Meus queridos, a gente só consegue ser bom se a gente escolher o caminho da bondade. Eu vou contar o fato de uma amiga muito querida, muito querida, nossa querida Nancy, que ela passou enquanto a mãe estava encarnada. A nossa querida amiga, ela ficou responsável pelo trabalho de visitas, que eu acho que era a área de Senador Camará, Real Língua, aquela área da Zona Oeste. Que é um trabalho de visita aos lares, que era um trabalho que o nosso Leão Deni possui, daquelas pessoas que não podiam ir ao centro e recebiam o passe, o evangelho, água fluidificada nos seus lares. Hoje, em função até da restrição de trabalhadores, da própria orientação da casa, esse trabalho é feito para médios e parentes dos médios, que é cuidar de quem cuida. Mas, antigamente, era um público muito grande e os trabalhadores também. Só que essa área não tinha trabalhadores e a amiga recebeu o encargo da coordenação. E aí ela começou a falar assim, fulano, o trabalho de visita é, originariamente, um dia de domingo. E aí a pessoa assim, ah, mas domingo eu não posso. E ela perguntava assim, qual é o dia que você pode? Olha só. Aí a pessoa, a segunda filha, a segunda eu vou com você. E ela marcava o horário da tarde, porque ela trabalhava em escola, e de manhã era o seu horário de trabalho. E nessa situação, gente, quer dizer, quando ela falava para o trabalhador, bem, então eu vou com você, é claro que a pessoa ficava muito sem jeito de falar assim, eu não posso, né? A pessoa já deu o dia. E assim, gente, ela acabou fazendo visita todos os dias da semana, até consolidar o grupo. É claro que a sua mãe, preocupada com ela, começou a falar assim, mas será possível, todo dia, esse trabalho no centro, tudo isso, né? O cara falou, de conta o que você está querendo. E aí ela falou assim, mãe, eu estou querendo ser boa. E eu só consigo ser boa, se eu estiver junto aos bons, aos bons espíritos. E eu só consigo estar junto aos bons espíritos no trabalho do bem. Eu aprendi isso, meus amigos. Porque muitas vezes, quando a gente vai estabelecendo a prioridade, tem a família, tem os amigos, as pessoas começam a falar assim, mas o que você está querendo o quê? Às vezes, até dentro da própria instituição, a gente ouve situações, falas, nesse sentido. Mas, observa, eu só vou conseguir elevar um pouquinho o meu padrão para a feitura das boas obras, como diz Emmanuel, estando nas boas obras. Longe das boas obras, eu não vou conseguir elevar esse padrão. Então, é por isso que a gente é convocado, assim, maciçamente ao trabalho do bem. Não é um movimento exploratório, mas é um movimento intercessório. É um movimento de apoio, é uma rede de apoio para que a gente consiga fugir da escuridão, das horas frustradas. Exatamente isso. e a Rádio Rio de Janeiro, ela faz parte desse programa, desse projeto de apoio. Quando o convite a nossa elevação moral, quando o convite a participação, quantas casas que surgem, trazendo, eu, novamente, vou repetir, como eu agradeço a rádio, o Centro Espírita Fraternal Teresa W agradece a rádio, que eu falei aqui da festa junina que ia ter, que era a primeira vez que a casa abria para um evento público. E olha como é que amigos da Rádio Rio de Janeiro se fizeram presentes, ajudando, porque a gente está nessa luta para construir a sede, para a obra que tem que ser feita. e porque tivemos que comprar o imóvel à vista, a gente está na luta e vocês sabem que espírita é de moedinha e moedinha, a gente está caminhando assim. Mas olha que coisa boa, esses amigos que vieram, que viram o trabalho da casa, que participaram, que ajudaram, isso tudo é evitar a escuridão das horas frustradas. Que beleza, né? E ele continua dizendo, Emmanuel continua dizendo, a severeste espírito devedor e por esse motivo deserta do culto à fraternidade. Entretanto, é no culto à fraternidade que encontramos recursos ao resgate dos próprios débitos. Porque é isso, a gente estando junto com o outro, eu posso oferecer, gente, o máximo que Jesus ofereceria, que doutor Bezerra, que Teresa Dávila, que Leão Deni, que um espírito bom pode oferecer, mas eu posso oferecer o meu melhor. Isto é o apoio fraterno, é estar junto do outro naquele momento difícil e é também muitas vezes estar junto com o outro naquele momento mais fácil. Acudas e te entediados e demando e por isso renuncias às lutas edificantes. Entretanto, é nas lutas edificantes que recuperará a tua alegria. Gente, que alegria quando a gente supera uma dificuldade, qualquer que seja, gente. Desde aquela dificuldade da preguiça em realizar uma tarefa, aquela dificuldade de conviver com alguém, aquela dificuldade eu não sei, eu não posso e a gente consegue, a alegria que vem dessa luta não tem preço. Então, é nessas lutas edificantes que a gente vai recuperar a alegria. Por isso é que a gente tem esses hábitos que as pessoas que não conhecem a doutrina acham estranho. Está doendo a dor da desencarnação de um índice querido. Muitas dores que se passam, nós temos agora a nossa querida Tereza Almeida, a nossa Neide Almeida foi para o plano espiritual após seis meses de muita luta de apoio dessa irmã diariamente ali no hospital no momento que ela saiu da UTI e foi para o quarto. Praticamente a Tereza mudou, transferiu para aquele quarto dando todo o apoio do evangelho, da prece junto àquela irmã. aquele apoio, né? E aí no sábado, no último sábado, foi o sepultamento do corpo. Mas no domingo nós tínhamos na Casa Espírita, no Centro Espírita Leandeni, o trigésimo encontro de Jesus. Aonde que ela foi procurar apoio? Ela estava lá no encontro como encontrista assistindo. Ontem nós tivemos a reunião para o encontro de Tereza Dávila, o quinto encontro com Tereza. E aí estava na reunião online, na preparação, estava ela lá. Então é nessa luta, é luta, é trabalho, não é nada fácil, mas é ali que a gente vai recuperar a alegria e o sentido de viver. E aí continua Emmanuel nos falando, haja o que houver, não te proclames inútil. E Emmanuel fala para nós assim, haja o que houver, não te proclames inútil. Ouviram, meus amigos? Haja o que houver, não te proclames inútil. Ele aqui, esse haja o que houver é inclusivo. Ah, mas aí eu não posso participar da tarefa do bem, por quê? E aí nesse porquê vamos botar reticência? A gente coloca uma série de questões. Ele fala assim, haja o que houver, não te proclames inútil. Há muita gente que se lastima da falta de virtude para fugir do ensinamento, ouvitando de que se já fôssemos consciência da aprimorada, ninguém recorreria na terra ao merecimento da escola. Porque assim, a gente olha o outro naquilo que ele já pode fazer de bom, é muito bom, e a gente não faz. Mas a gente também tem talentos. A gente é tão filho de Deus quanto o outro. Então, muita gente foge pela comparação. E essa comparação fere o nosso orgulho. Ah, eu não vou conseguir fazer como fulano, eu não sou igual ciclano. A gente não é igual mesmo. Cada um de nós é uma individualidade. Mas a gente pode fazer alguma coisa. A gente está na terra como escola. e dentro desse plano contexto, cada um de nós tem uma necessidade. Nós nos devemos uns aos outros como o evangelho nos fala. E Emmanuel continua. O vaso simples, se necessário, é mandado ao conserto. O carro desajuste recupera-se na oficina. O móvel quebrado encontra refazimento. A roupa manchada alimpa-se na água pura. É impossível desse modo que a divina sabedoria não dispusesse de meios a fim de reabilitarmos. Olha só, ele fala do vaso, ele fala do carro, ele fala do móvel, ele fala da mancha, tudo isso são objetos, são questões de uso material. Se tudo isso que não tem vida tem conserto, se tudo isso que é criação nossa, humana, tem conserto, como é que nós que somos criação divina não teremos conserto? E aí o Emmanuel continua. E a fim de reabilitarmos, deu-nos a cada um a possibilidade de auxílio aos outros. Então o nosso conserto, a gente conserta à medida que a gente se propõe auxiliar alguém, ao nosso próximo. E Emmanuel então vai dizendo, todos temos portanto, no trabalho do bem, nosso grande remédio. Então o nosso grande remédio é o trabalho do bem. se caíste, surgirá ele como apoio em que te levantes. Se amargurado, ser-te-á reconforto. Se erraste, dar-te-á a corrigenta. Se ignoras, abençoar-te-á por lições. Então, quando Emmanuel fala lá em cima, haja o que houver, não te proclames inútil, porque muitas vezes é porque eu caí. Tive uma queda, uma queda moral. Então eu não posso, mas ele fala, se caíste, é no trabalho do bem que eu vou ter o apoio para levantar. Ah, eu não posso fazer nada porque eu estou muito amargurado, estou angustiado, não estou bem. Se é amargurado, é o trabalho que vai ser reconforto para mim. Ah, mas eu errei, errei muito, errei feio. Pois é, se eu errei, é esse trabalho que vai me trazer a corrigenda. Ah, mas eu tenho pouco conhecimento, eu não tenho um estudo que essas pessoas têm, que aparecem, que estão no trabalho. Mas olha só, até a gente vai ver que quem está no trabalho e sabe, aprendeu no trabalho. A maioria de nós médios a gente estudou, aprendeu nos livros, mas a gente tem muita experiência para contar, tem muito aprendizado através da experiência. Então, esse trabalho é a benção, é a lição para a nossa vida, não para a gente utilizar só na tarefa mediúnica, não. A gente tem utilizado essa lição no dia a dia da nossa vida. Como é bom isso. e aí ele encerra no último parágrafo dizendo assim, Deus sabe que todos nós, encarnados e desencarnados, em serviço na terra, somos ainda espíritos imperfeitos. Então, Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Criador, que nos deu oportunidade de trabalho, ele nos conhece, eles sabem quem nós somos. mas, Deus, concedeu-nos o trabalho do bem, para que, do bem, desculpe, que podemos desenvolver e sublimar, segundo a nossa vontade, para que a nossa vida se aperfeiçoe. Então, Deus nos conhece, sim, somos imperfeitos, encarnados e desencarnados, somos imperfeitos. Aí ele dá o trabalho do bem, para quê? Para que a gente use a nossa vontade. E a gente usando a nossa vontade, a gente vai desenvolvendo, vai aperfeiçoando, vai melhorando esse trabalho do bem. E a gente desenvolvendo, sublimando, aprimorando o trabalho do bem, através da nossa vontade, a nossa vida como um todo. vai se aperfeiçoar. E este é o grande objetivo da reencarnação. É a gente evoluir, é a gente progredir, e a gente ter suporte para realizar a parte que nos cobre na obra da criação. Pensemos nisso, meus amigos, e abracemos o trabalho que o Papai do Céu nos deu com muito carinho, com muita vontade. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre mediunidade. e aí o o o o o o o